Muspelheim? O resto da máscara tá aqui? É onde o pai de todos jogou a gente. O que acha? Só pega isso e faz logo o seu trabalho. Então, aonde vamos? Como é que eu vou saber, porra? O pai de todos acha que você sabe o que tá fazendo. Então faz aí. Estranho? Bom, acho que a gente tem que passar por essa pedra. Eu ia pegar. Com esses braços? Vamos ver o que o Lord e esse palito brilhante podem fazer. Nossa índice! Belos golpes! Aonde temos que ir agora? Aonde temos que ir agora? Vou ver. Lá em cima. Acho que tem uma borda que dá pra alcançar. Se a gente... Desma. Aê! Você não pode... agarrar os outros assim. E o que eu ia fazer? Te jogar? Tá cedo. Quero um desafio maior. Que diabo? Moleque! Tem coisas lá em cima atacando fogo na gente. Usa logo o seu arco. Se você te incendiarem. A sua parede boa. Use as flechas! Olha... Eu recebi o pagamento de sangue do seu pai, Pensa com os meus filhos. Mas não de você. Como assim? Não vou deixar o pai de todos esperando. Por falar nisso... Máscara. Certo. A gente tem que passar pelas pedras. Aê! Pode ir! Aê! É! Isso! Imagina! O que isso faz com ossos? Pagamento de sangue é? E os gigantes que você matou? Eles eram minha família. Amur, Runir... Era o seu povo também. Os gigantes eram uma praga nos nove reinos. E eu me aproveitei de cada uma das mãos delas. Vamos... mudar de assunto. Sabe... é... Da última vez que eu vim aqui com o meu pai, A gente terminou todas as provas do Stuart. Você acha que... Não brinque com ele. Olha... O Modi tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só tá inteiro por causa desse pedaço de madeira quebrado. Olha... Tá claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim. Mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, né? Fica no chão. Perdão! Você tem talento, garoto. Faz-te falta agressividade, na minha opinião. Pode subir o nível. Faz-te falta agressividade, na minha opinião. Tá, pra onde a máscara tá mandando ir? Garoto, pra onde a máscara tá apontando? A máscara tá puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não tava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aê, vem ver isso. Não, mas o quê? Espera, o santuário de Stuart. Você não morreu aí, morreu? Não. Mas tava pensando... Bom, isso é problema seu. As provas ficam depois do penhado. É uma coisa que você e a Stuart podem fazer junto. Vamos cuidar deles antes. Qual é, Thor? Só dá uma olhada. É, isso mesmo. Pode tentar. Já cansou? Nem um pouco. O que é, Thor? Tá preocupado? Nem um pouco. O que é, Thor? 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 O pai de todos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Tá. Fica bem aqui. Sim, senhor. Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espera. Agora para o santuário. Aê, Ingrid. Confia nos Aizy? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É. Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. O santuário tá ali. Vocês não podem ir lutar contra o Thor, não? Não, não, não. Angri boda. Olha, pra alguém que treinou pra ser um guerreiro, você se assusta bem fácil. Eu não assustei. Por que tá aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Você tá atrás da esfera do Suor. Talvez. Você tá querendo mais esferas de gigantes? Sabe com o que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso povo. E também com um depósito. Não. Parece muito com desafiar o destino. A questão é o que você faz aqui. Reescrevendo a minha história. O Jim te deu isso? Não é. Bom, ele deu, mas não é. Eu não tô do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro pra ele, se é o que te preocupa. Eu com certeza não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Tenho uma esfera pra achar. Pode ajudar, se quiser. Mas tudo bem pra você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo, campeão. Ah, olá. Uma espada sem ciente? Outra esfera. De Suart. Mas sem alma dentro. Ele tá em algum lugar por aí. Um tempo atrás, você falou de como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas, fico pensando pra quais terras foram. Quais mares atravessaram. Por quê? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois... Vou achar. Tá começando. Quem é essa? Com certeza não é o Suart. Olha todo esse gelo. Sim, Mara. Acho que nunca ouvi falar dela. Olha o Suart aí. Nossa, deve ter sido uma luta e tanto. É, até que... Acabou? Eles pararam? Ah, não. Olha, é porque lutaram... Juntos. Parece que até ficaram amigos. Ah, bons amigos. Eles estão... É. Acho que estão, né? Ah, bom. Bom pra eles. Mas parece que o... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante. Ragnarok. E depois? O Ragnarok destrói Asgard. É, eu vi isso no Santuário da Groa. Bom, isso foi interessante. Interessante. Ah, lembra a cobre em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer. Eu a vi. Tá ficando... Maior. E crescendo mais rápido que o normal. É, imaginei que isso fosse acontecer. Ah. Eu vou ficar por aqui. Não quero que o seu... Amigo. Veja que ele deixou passar uma gigante. Claro. Só... Se cuida. Por favor. Você também. Ah, é Ingrid. Acha que o Thor morreu de... é Ingrid. É Ingrid. É Ingrid. Deixa eu sentar... É Ingrid. É Ingrid. Eu admiro. Foi divertido mesmo. Quando eu terminei, tinha montanhas de coros, portados sem trigo. A lava ficou vermelha de tudo o santo da túrdua. Ótimo. Que tal uma mão aqui? Achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas provas. Ou só ficou olhando o seu pai fazer? Aê, por que essa demora? Você nem imagina quantos eu acabei de matar. Foi glorioso. Achei que tem razão. Por que ia adorar? Ela ia ser melhor do que você, pelo menos. Não. Não. Hã? 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 Ah? Hã? Hã? Podia ter feito isso antes Parecia que você estava se saindo bem sem mim Eu confiei em você Pra que lado? Deixa eu ver Pra onde vamos? Temos que passar por aquele portão Thor? Impressionante, né? Coisa de Deus Você é um deus É isso mesmo E eu também sou Aqui, esse é o lugar E onde está? Na lava? Não sei Não! Droga! Um conselho Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação Eu não pensei direito Ótimo Melhor assim Certo Certo Vamos sair fora Loki Não tenta me enganar de novo Você não é um garoto Mas ainda é um gigante Vou me divertir matando você Vou me divertir matando você O que fez? Loki A fenda está mais forte A fenda está mais forte Olha, conseguiu Olha, uma das frases ficou completa Dá pra ler tudo Consegue traduzir? Ainda não Bom, eu tenho uma teoria Se acharmos o resto disso Podemos usar pra investigar aquilo Sem perder, sabe, um olho Ou pior Olha só, somos uma bela equipe Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Balder Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal Aprendi muito com ele Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo O que ensinou pra ele? Nada O que eu poderia ensinar? Exato Bem que eu queria saber Onde estava isso Na verdade Eu já sabia onde estava Mudou de ideia? Bem, eu ainda não sei muito bem Por que vim pra Asgard Mas agora eu sei que não foi Pra espionar Você tem que saber Que pode confiar em mim E se eu vou te ajudar Com isso até o final Também tenho que confiar em você E confiança Se conquista Pegue isso E descubra o resto Isso se você Ficar Você vai me dizer O que está procurando exatamente? Se traduzir isso Eu te conto tudo E nisso, rapaz Pode confiar Como você enfrenta Eu acho que sim Ae, você voltou Bom Esse dia foi estranho Exato Exato Amém. Amém. Bom dia, cara. Sem novidade. Eu tenho um plano. É mesmo? As normas. Já as achou uma vez? Acharia de novo? Posso tentar, mas... Não vejo como isso vai... Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem. Elas não gostam muito de cooperar. Só preciso encontrá-las. Onde procuramos? Midgard. Mas se o Atreus estiver em Asgard, não tem como tirá-lo de lá sem um exército. Devemos estar reunindo um. É, nada como uma guerra catastrófica para melhorar a situação. O garoto parece saber se virar. Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele. Você também tem culpa nisso? Encorajou essa tolice dele? Essa confusão? Eu não busco guerra. Mas se o Odin sequestrou o meu filho, não duvide do que eu sou capaz de fazer. Sua natureza sempre esteve clara, Quartos. Mas você, Freya. Guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia. Espero que o Conselho das Nornas abra seus olhos. Talvez um meu não tenha mais utilidade. Tia, pare! Agora não é hora de nos separarmos ainda mais. Venha, sente-se. Por favor. Você anda calado. Na verdade, eu estou surpreso que justo você quer ir atrás do destino. Mas... seus instintos não costumam nos deixar na mão. Vamos até as Nornas. Quem sou eu pra dar conselhos a ele? Só quis ajudar o garoto a achar respostas. Mas... Espera! Eu tenho uma coisa pra você. Sindri! Tô indo! Antes de sair batendo perna madrugada dentro, achei que você ia querer isso de volta. Nossa, não precisa ficar tão animado assim. Mas... de nada. Já tenho o necessário para achar as Nornas. Vamos indo? A Nidhogg? Suspeito que devamos esperar por consequências. A Nidhogg? Suspeito que devamos esperar por consequências. O Atreus saiu mesmo de Midgard? Estive lá há pouco e não achei indícios. Se o Odin o convidou, deve ter aberto um caminho. Não. Não é a única explicação. Onde encontramos essas Nornas? Eu encontrei alguns fios delas perto do lado. Eu guardei um pra fazer magia, mas podemos usá-lo para encontrá-las. Só lembre-se de que elas não querem ser encontradas. Agora vai ficar difícil pra variar um pouco.